Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Anahari, dessa vez estamos começando aqui mais um vídeo no canal e agora a gente tá numa corrida de Nazca Muito louca, com um monte de nítio, vocês vão ver como essa parada aí, mano, eu tô com o Augusto, o Elígio, e aí galera? E aí galerinha? Mano, vambora pro vídeo, moleque, bora, bora, bora Vai Elígio, quer fazer o que tu faz? Pode fazer E aí pessoal, aqui eu falei, Elígio, galera, dessa vez, nós estamos aqui de novo no GTAzinho, mano, pra trazer coisas de Super 8, eu tô usando o Augusto, falei galera, eu fiz o... Bora, bora, vambora, vambora, vambora Vamos lá, hein Eu peguei o Anahari, passei aquela corrida, Elígio, raiz, de volta, Xbox 360, tá ligado? Nossa, até um zentorno Você tá de Osiris, o Augusto XF, eu tô do zentorno, mano, meu Deus Ah, você tá do zentorno? Tô Olha, GTA Coisa é GTA, mano, né? Meu Deus Assim que liberar Meu Deus, assim que liberar vai dar uma bosta isso aqui Nossa Pode não Mano, eu tô fazendo zigue-zague aqui, moleque Meu Deus, já morri Matei o Ziral Ah, me explodiram Olha o Elígio ali Eu falei, vou girar na minha pra não subir os zentos, não, vi assim lá Olha o checkpoint, galera No vacilo, o checkpoint, eles são no ar É O cara, ele falou, opa Eita, é só isso, corrida É só isso É um circuituzão Bagulho doido, mano É o primeirão, hein Baixei Pouco tempo, hein Por pouco tempo? Ai Vou se pegar Ah, velho Ah, você veio primeiro Cadê as bombas? Cadê as bombas de jogar no chão? Aquelas bombas de viado Aquelas bombas de viado? Cadê? 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 Carrega, Ju Fora Primeirão, hein Tô matando o cocô-rei, assim Matando os caras de trás Meu Deus Meu Deus, o jogo bugou, mano Meu carro tá pegando fogo, bicho Não Meu Deus, o Gustavo não sofreu, meu Deus Ah, morri O Arotes me matou Matei o Araoche Nossa, eu morri, fui pra cá Meu carro parou de pegar fogo Menos mal Poxa Poxinha, hein Poxinha, moleque Não O campião chegou, me matou Não O carro ficou morto Ah, não, velho Ah, não, moleque doido Ai, meu Deus Ah, os caras jogaram bombinha, velho Beleza, pode jogar seu quarto, né? Meu braço fugido Beleza Viado Não Ah, velho Meu Deus, você é uma bugando, velho Não carrega Vai, vai, vai Vai pela tela preta infinita aqui O meu também, velho Porra Aí, não tem como, né? Ai, meu Deus Última volta O cara que o Zé dá uma volta na minha frente Mano, pelo visto vai ter mais de uma corridinha neste vídeo, moleque Quer vingança? Eu só tô morrendo Só Cagada, bicho Peguei Caralho, só tô jogando os bagulhos aqui pra trás, pra frente Que nem louco E agora? Quem vai ser o segundo e o terceiro? Não tem como jogar as minas, né? Tem que matar os caras, né? Senão você morre É, tem que sair matando Eu ficava toda hora atirando pra trás e pra frente, mano Cê é louco Eu só tô morrendo, velho O problema é esse Ai Tá, agora é corretivo pração Vai fazendo tipo all right, mano O esquema é fazer um all right Agora é corretivo pração Tá, pega O Elidio tá em décimo, velho Nono Poxa É corretivo pração Poxinha Vai tomar ele sem Vai tomar ele sem Um minuto Tá demorando muito a preta? Tem apuração Tá Tem apuração Uh, uh, uh Sétimo Segura Cê é louco Nossa, olha ele ser dele Apuração do Elidio Apuração do Elidio Apuração do Elidio Tem que posição isso? É sétimo E nono aqui Ah, tá nona Poxa Ô, o esquema é ficar fazendo all right, velho Olha ele exterminou, mano É, mano Sim Oitavo, hein Bora pra segunda correntinha Pelo menos o pódio Pelo menos o pódio na próxima Bora Pódiozinho, beleza Bora pra chegona Ô, louco, mano Já começou, ó Ó Eu acho que eu nunca Sei lá Deve ser muito raro Eu correr com esse carro, mano Nem gosto Com esse carro? Isso aqui acho que é estante, né? Já dá bom Estante Estante, é? Sim As estantes, é? Não vai nem conseguir montar, né? Nem conseguir montar Ai Eita, pega Checkpoint dos dois lados Caraca, água molha Água segura Água molha, Nerso Nossa, olha isso Nitidamente O meu tá sem tunagem Essa aqui é pick Xbox, hein, mano? É mesmo, hein? Correndo aqui pelo esgoto Lembra que a mesma coisa que a gente fez, mano? Que era ir de volta lá na ponte lá Ah, eu lembro Na ponte principal ali Ô, o Augusto não pegou a época de Xbox Que isso, velho? Giraram todo mundo Eu? Fiz nada Eu falei Ô, o Augusto não pegou a época da antiga geração, né, Elígio? De GTA Não, mano Seguei, não Uma modinha Já veio direto PS4 Tô de novo em cada um Ai, meu Deus Deu a surra Deu a surra Quase ganhei, falo mesmo Quer jogar de novo? Agora você pede fácil Eu lembro que era Ô, é mesmo, hein? Beleza Ai, errei de mim Ai, errei de mim, velho Ah, não Tô no return aqui Opa Mandei aqui Mano, eu passei o espiral Mandando Drift, mano Drift King Mandei o copo show, gente Você cortou a espiral, safado Poxa, Elígio Nosso carro é igualzinho Poxa, é verdade Que merda Você é mó cuzão, hein 100 nai, hein 100 nai O meu tá em segunda, hein O meu tá fibra de carbono É mesmo, meus? É Impressionante Nossa, foi esse Elígio Ua Eu vi, mano Só bateu A minha foi horrível A minha foi horrível Essa deve ter sido horrível também É o vácuo, gordo Ai, tava pegando o vácuo Sai, safada Sai por quê? Ai, derrapeu Eu ia conçar o primeiro Ele tá tunado Ele não tô tunado Ai, eu tenho o segundo ali, ó O segundo sou eu E aí? Se você me passar Se eu passar ele Ih, você vai errar, Elígio Ah, eu errei Não, eu errei nada Eu só me errei, eu errei nada Vou lembrar da BMX, Elígio Não vou passar aqui Uh Ó o Elígio Ó o Elígio Ai, meu Deus Tem que frear Não vai dar merda Tem não Sai, Elígio Não, vai dar merda, viado Sai Não vai dar merda Não vai dar merda, não Desvia Não Você me fuga Eu não Eu não Eu não Eu só vi o carrinho azul caindo Ah, velho Tu me fudeu, velho Mentira Eu te atrapassei na moral Tu me deu sim, mano Ah O que tu foi passar? Eu freiei ainda Mas o vácuo Moco exou, mano Tu me fudeu ali, mano 2x2 ali Ah, não Pô, tá mal bonito Sei que fez merda As vacas da minha freagem na rampa, mano Oh Sei que fez merda em bater vil A gente tinha de atrapassada Eu trabassei certinho Nem vê que não tem São o que? Duas voltas aqui, eu acho Dá pra recuperar, hein Caramba Quer dizer que eu te peguei de jeito, Elígio Ah, pegou nada, mano Você mal me Me abusou Te abusei, é? Me abuso Ah, eu sou um lixo Espera É só ficar esperto Na moral Beleza Moral Feliz Pô, o primeiro Tá fazendo uma surra Meio lento Sim Linsão, ele é de curva Opa Que eu que sou ruim Tô alcançando ele Tiro que até que frear Senão eu ia bater em vocês Ah, não tenho nada Tá freando demais, hein, amigo É verdade Não tá calto nada Aí você pensa que eu tô fazendo a curva errada Mas não Aí Já foi um Vai outro agora Aproveitar o vaquinho aqui Delicioso Beleza, moleque Trapassagem linda Nossa, que louco Ah, mano Tô muito ruim Eu fui reto Não, vacilei Ah, velho Ele acertou Ele acertou todos Cagado 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 não Quem é acostumado a ver Essas corridas aqui Faz fácil Só para agora Só para depois de ganhar É muito pra mim isso aqui Não sei lidar Não é não, pô Agora vai Agora eu caí no ângulo certo Ah, agora vai Agora vai, hein Não vai nada Peguei vácuo do cara Saí voando Vai caramba Poxa É um bagulho tão fácil Só que a gente tá desacostumado a fazer Você vê a galera passando Tem que subir já segurando pra cima já Pra esquerda Tem o gostoso Já giro o cara Poxa Poxa, você tá Tá em terceiro ali Segunda volta Tô em terceiro mano Só para na vitória Só para na vitória Beleza Só para no MC só Porque eu não vou passar por aqui Já lembro como é que é o resto Agora só para na vitória Ah, moleque Segunda é logo ali Você já jogou então Cadê o primeiro? Mano, o primeiro tá muito na frente Não tem que ganhar não Tá triste Passei, hein Eu passei, hein O primeiro já tá naquele negócio lá Comeback, comeback Nossa, deu segunda volta aqui agora On fire, hein Você que tá em terceira? Ou segunda? Tá em terceira Na cola do segundo Na cola do segundo No pompote dele Beleza, hein Vacila não, hein Zebra também Só zebre Zebre na zebre do zebre O cara passou reto no zoologal Primeiro ele tá bem longe mesmo Mas o que é isso? Ele já tá achando as ruas da cidade Boa Cai bem Cai bem, cai bem Eu acho que ele errou Não, não, não Segundo vai O vice vem O vice? Só vai de vice então, né Barrichello, Barrichello Não, mas você falou Que ia ficar pelo menos No pódio, né Delijo Rubinho? Pode, verdade Falei na corrida Delijo Rubinho? Vai, vai, vai Errou, errou Errou Tudo nosso Tudo nosso Foi mal Vambora, vambora Vambora Campeão chegou Foi mal, mano Mandei aquela curva perfeita Já tava ligado na curva Boa Já tava ligado na curva, né Contei demais aqui Cê é louco Já deixei pra trás Agora não tem ninguém Na minha frente aqui também, não Tá trazendo Vídeo, Elijo Mano, ele tem que errar lá no bagulho Se ele errar no bagulho, eu passo É verdade Errar, eu passo Só que ele não errou em nenhum Ele deve ser só dessas coisinhas Super Aperta o negócio aí pra cima Pra baixo Tá isso aí Ele é ruim de curva, Elijo Cê consegue passar Ele faz as curvinhas meio me Não, ele freia bastante Cheguei na parte onde o Zé me fodeu Tô chegando Tô chegando, moleque Tô chegando, moleque Quatro, quase rodou Tudo bem Acontece Merra, viado do céu Nossa, tô no coração Uh Você vacilar até eu te passo, Elijo A tanona eu tô Megera Bora, moleque Flipou aí Megera Porra, ele tá triste se você tá na frente, mano Tá fazendo a corrida safe demais É, tava uma distância grande, né Ele só não pode restaurar Mas acho que mesmo se restaurar Bora Tô vendo vocês correndo pertinho aí Passei ele Agora eu deixei pra trás Agora ele capotou Agora eu passei Não posso errar mais Se eu não errar, você não errou Se você vacilar, Elijo Passo vocês dois Passo não, você tá longe Mesmo assim Não posso errar no bagulho Nossa, errei no túnel aqui Que burro Mano, o que eu faço de primeiro E o cara fica preso Amém Vambora, vambora, vambora Vambora Parei de pegar vácuo, velho Vácuo atrapalha, né Nas curvas Tava pegando vácuo no final de ser ferro Então, era ali que eu tava pegando vácuo Tava mó freando, mas Não tava segurando Sim, eu tive que mó frear aqui Senão eu ia bom bater no cara Ah, e agora o malo ficou pra trás, hein Agora o malo ficou pra trás Ok, garantiu A posição É Não garantiu ainda não, né Porque falta o bagulho ainda O lunatic tá lá no bagulho Você tá ali na frente Tá errando Tá errando Eu acho que ele tá errando Eu acho que ele tá errando Tô chegando nele Tapeu, moleque doido O negócio é chegar e passar de primeira Bora É agora, mano É a decisão, filho Caraca Hora da verdade Até o sol torcendo pelo Elijuzinho Hora da verdade Acho que ele passou agora 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 Ah, eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Não, Deus O cara vai me passar o malo O zelter não vai chegar Ó o Elijuzo, ó o Elijuzo Comeback eu tô vindo também Meu carro freou duas vezes Não, velho Meu carro patinou, velho Não, eu fugia da vida Vai Desgraça Porra, que merda, velho Era pra me ganhar essa porra, velho Eu sou muito Não, Elijuzo, cara Cuidou uma face, velho Fiquei em terceiro Ele tem que voltar As corridinhas de super Tem que mandar um Safe do safe, né Ah, velho Eu tava mal chegando No primeiro Na outra volta Você passou de primeira? Ah, eu passei de primeira Eu passei seco, mano Vou ficar em quarto Caraca Ah, não Tô muito triste, mano Ah, velho Eu tô triste real Tá, pega Ele chegou o maior Bro, faz sol Pra você Coda, mano Na moral Você pode ficar Em quarto Pelo menos É isso Posso não O maluco tá muito na frente Não Eu ia ficar em terceiro Mas Eu dei o cavalo de pau ali O maluco terminou na minha frente Ó, o Alan Nossa, velho Cadê o Afroji na veia? Ah, eu joguei meu carro aqui Beleza Fiquei em terceiro Na minha mente Fiquei em terceiro Não Eu fiquei nessa posição Porque eu quis Porque eu quis zoar, mano Eu fui zoeiro Ah, que ótimo Que isso Ah, eu tava chegando no primeiro, mano Ele tava errando Era minha chance Eu fui lá Passei de primeiro Na primeira e na segunda Eu fiz o quê? Eu peguei o peru E E suquei ele naquele lugar, mano É o Natal, né? Chegou nem o Natal Ele já Nem o Natal Caramba Tem até um peru na thumb, velho Nossa Ah 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 Eu sou muito burro Ah Meu Deus, Elis Meu Deus Pessoal O vídeo vai ficar por aqui Beleza Se vocês gostaram Deixa o likezinho Beleza O cuida foi doida demais O Elis Deu muito rage ali Passem no canal do Elis Do Augusto Tá na descrição Beleza E falam que vem aqui pelo canal E é nóis, gente Fui